O sexo Às vezes, somos incapazes de encontrar solução para os nossos próprios problemas e nem sempre podemos resolver tudo o que queremos. As discordâncias de opiniões são muitas e, no mais às vezes, apresentam-se grandes. Não nos esqueçamos de que o direito de cada um de nós é sagrado. Disciplina e equilíbrio liberam sentimentos de amor sublime em função da sexualidade. Atualmente, diante do mais avançado aprendizado, notamos que a ciência sempre está se desenvolvendo por meio das difíceis normas da vida. Desse modo, a animalidade sufoca por meio do sexo, com substâncias ou imaginável das formas, produzindo desequilíbrios emocionais. Dramas se avolumam em dimensões maiores, nos mais diversos setores, e sentimos inquietações nos lares, favorecendo-nos programas inúteis. Quando iremos entender a divindade superior e sairmos deste grande pesadelo de tanta inferioridade, o mais viável seria optarmos pelo apelo a menos uns aos outros. Sabemos que o sexo, em sua extensão, sempre foi o amor. Então, que saibamos como doçá-lo, pois encontraremos todos os meios ideais e práticos percorrendo os caminhos áridos que nos foram apresentados. Todavia, sem o amor, todo e qualquer relacionamento poderá ser considerado selvagem. Quantos são os que não absorvam as consequências, submetendo-se às mais partes, os caprichos e as paixões desenfreadas? Dados estatísticos vêm comprovando, na soma dos tempos, que os mais tristes episódios acontecem principalmente no campo íntimo. Para que os designos de Deus se cumpram, que homens e mulheres se entendam, pois o sexo, sem nenhuma limitação e sem afinidade plena, deixa ser um ato de amor. O amor ainda é a essência da vida, como também uma maravilhosa fonte geradora de grande energia positiva da criação divina. Vemos jovens, adolescentes, ainda dominados pela fantasia, buscando por meio do sexo pessoas inconsequentes e cada vez mais fragilizadas, sem estrutura, no mais às vezes despreparadas. Mas quando estivermos preparados para o amor, não haverá mais escuridão e possivelmente tudo será mais claro e radiante, como a luz do sol. Homens e mulheres serão felizes e agradecerão aos titulares da sabedoria, dos mestres da graça divina sabedoria. Então, em toda e qualquer atitude, que procuremos o melhor, livrando-nos do mal. Saibamos que a vida será bem mais risonha e bela em todos os aspectos materiais e espirituais e de inteira felicidade. Que todos tenham Deus na palavra e na ação, com dignidade e vivendo em paz. Que Jesus nos abençoe. José Rezeque, 13 do 4 de 2005. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. A harmonia que se encontra construída na tarde de hoje. Todos nós possamos fechar, então, os nossos olhares, elevando o pensamento aos amigos espirituais que se fazem presentes, que estão ao nosso lado e nos trouxeram aqui, dando-nos a força necessária para persistir no nosso dia a dia, apesar dos problemas, apesar das dificuldades e dores. Levemos o nosso pensamento e os nossos corações ao nosso Mestre amado Jesus, que com seus atos de amor, com seus ensinos sublimes, indica-nos, até os dias de hoje, o caminho a percorrer e as ideias a adotar para a melhoria dos nossos passos, através do combate aos nossos maus perigosos. Acima de tudo, saibamos estar conectados com Deus, no silêncio profundo e íntimo de nossas inquietações, entendendo que, por maiores que sejam os obstáculos que atravessamos nos nossos dias, o Pai não nos abandona. Somos todos herdeiros do seu amor, e unidos em seu amor, venceremos qualquer batalha travada nos nossos dias. O compensamento ainda é silêncio, mas com a fala já movimentada, entoaremos todos a oração ensinada-nos por nosso Mestre amado. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe sair em tentações, mas me dai-nos de todos os homens, e que assim seja. Hoje nós fomos convidados para conversar sobre ansiedade. Quem já atravessa as portas da doutrina espírita? Quem já começa a construir o conhecimento nos ensinamentos dos Espíritos, já passa a entender que a doutrina é consoladora, não por passar a mão na nossa cabeça, mas por fornecer a todos nós mecanismos de entendimento, mecanismos de compreensão, que nos permitem enfrentar de forma mais segura as dificuldades que nós encontramos pelos caminhos. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brancos e pacíficos, há uma mensagem de um amigo espiritual, assinado apenas como um espírito protetor, recebida no ano de 1862, onde ele nos coloca, a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir. Então, na própria construção da doutrina dos Espíritos, codificada por Tardec, nós já temos o conhecimento de que a vida é difícil. Nenhum de nós irá negar que a vida tem os seus momentos complicados. Ela tem sim os seus momentos de alegria, mas ela tem também os seus momentos de dores, os seus momentos de tristeza. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir. Os momentos de alegria, nós já estamos plenamente acostumados a aceitá-los e agradecê-los. Mas e os momentos de dificuldade? E os momentos de dores que atravessamos? E os problemas que batem a nossa porta? Veja bem, é muito comum que ao enfrentarmos os sofrimentos da existência, ao enfrentarmos as provas que existem para avançar o nosso passo espiritual, questionemos ainda a Deus o porquê de Ele o permitir o atravessar naqueles momentos. quando na verdade deveríamos indagar o que Deus está querendo nos dizer com aquela prova. Qual o ensino que Ele quer nos passar com aquele momento de aflição? não o porquê de Deus, e sim o para quê. Para que eu estou atravessando a esse momento? Qual é a lição que quer ser a mim ensinada? E como eu disse, no seu critério consolador, a doutrina dos Espíritos joga luz aos tormentos humanos. Dentro do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, a abertura é do evangelista João. um texto que está no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Um texto de esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu me vou agora para vos preparar o lugar. E quando eu tiver ido, e tivermos preparado o lugar, eu retornarei, e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Não se turbe o vosso coração. Não importam quais sejam as dores, os problemas, as dificuldades e os sofrimentos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? E é uma pergunta que eu repito a todos os que estão aqui, nos escutando nesse momento, nos acompanhando através do Facebook, do Centro Espírita Unidas para o Bem. Vocês acreditam em Deus? Sim. O sim foi tímido. Vocês acreditam em Deus? Sim. Deus não é perfeito em todos os seus atributos? Sim. Não é soberanamente justo e bom? Sim. Não sabe tudo o que faz? Sim. Então a gente abandonaria? Não. Então por que se desesperar? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Sim. Credes também em mim. Porque o Cristo, o Messias divino, o Meico Rabi da Galileia, é a máxima representação dos ensinos divinos nesse planeta. Credes também em mim. Pratique também, cada um ao seu tempo, cada um dentro da sua possibilidade, pratique também aquilo que eu pratiquei. Aquilo que eu ensinei, não com palavras vãs, não com discursos vazios como muitos dos estadistas e líderes deste mundo, mas com exemplos meus. Quer passar essa turbulência que está no teu coração? Segue o meu e siga. Aquele que vier após mim, tome a sua cruz e me siga. Sem desespero. Sem desistência, mas confiando. É claro que, é claro que, veja bem, é um processo. Não é uma construção quântica, por assim dizer. É degrau a degrau. Quando Kardec, resumindo o ensino dos Espíritos superiores, começa a nos ensinar sobre o mundo que habitamos, e que reflete o nosso íntimo, ele nos traz uma escala dos planetas habitados. E dentro dessa escala, classifica a Terra como o mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, onde o intelecto é muito avançado, mas o carácter moral ainda batalha para ficar no mesmo nível. O mundo onde ainda, os sentimentos imperfeitos, o mal prepondera sobre o bem. Mas o mundo que se transforma. Se transforma para regenerar-se. Para atingir aquela bem-aventurança do Cristo, da mansuetude. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque eles herdarão a Terra. Porém, o mundo se transforma não em um processo do exterior para o interior. Do macro para o micro. O mundo se transforma do nosso universo íntimo para o universo que nos rodeia. Do micro para o macro. E se o nosso universo íntimo ainda vacila, ainda é ansioso, ainda sofre, o mundo que nos cerca assim o é também. Emmanuel, na introdução do livro Pensamento e Vida, adverte-nos que o pensamento cria a vida que procuramos. Então deixa eu te perguntar. Não só a você, mas todos os que aqui estão. Porque você, eu percebi, ficou um pouco tinta. Mas todos os que aqui estão. Qual a sede do teu pensamento? Qual o móvel das tuas ações? O que orienta os teus passos? No majoritário dos teus dias, quais são as buscas que você faz? Quais são as procuras que você realiza? Muito que eu desespero tendo de nós mesmos. Veja bem, nós estamos buscando novas respostas para a vida. Pelo simples fato de nós aqui estarmos neste sábado, três horas e quarenta e três minutos, numa casa de oração lotada graças ao Pai, já nos demonstra que algumas verdades que nós adotamos no nosso dia a dia não foram suficientes. Há um ditado popular que orienta que buscamos a Deus, na verdade as pessoas falam buscamos a doutrina espírita, mas eu gostaria de ampliar. Que buscamos a Deus ou pelo amor ou pela dor. Eu não gosto dessa expressão. Buscamos a Deus pelo amor e pela vontade de abraçar novas verdades. Aqui estamos porque algumas perguntas por nós formuladas não foram respondidas com os conhecimentos teóricos, com as instruções que nos foram dadas durante a nossa vida. E isso já estava previsto nos textos sagrados. Quando Cristo inaugura a construção do reino divino nos nossos corações através do sermão do monte em especial nas bem-aventuranças ele nos indica felizes os mendigos os pobres em espírito de Deus porque deles é o reino do Pai. Então quando procuramos verdades espirituais quando procuramos novas respostas e cada um dos que está aqui sabe o que o motivou ou o que a motivou para buscar esses ensinamentos cada um sabe a parcela de desespero sabe a parcela de curiosidade sabe a parcela de amor que o trouxe até aqui. Quando nós estamos mendigos do Espírito do Pai saturados de verdades completamente inconsequentes é o momento que construímos o reino divino. É o momento que começamos a superar as nossas ansiedades porque não há nada pior que questionar e não encontrar resposta. Não há nada pior que acordar e não querer levantar da cama. Não há nada pior não há nada mais desesperador que acreditar que os problemas e as mazelas da vida não encontrarão solução. Mas quando humildemente veja bem vou repetindo aqui as palavras de Guimarães Rosa na boca do sertanejo de Ovaldo quando humildemente mire e veja nós nos entregamos nos braços desse amorável Senhor nós nos entregamos nos braços do Criador nós percebemos que não estamos desamparados e começamos a criar fortalezas que resistem a todo e qualquer tipo de tempestade. Começamos a modificar os nossos olhares e a nossa sintonia mental para aquilo que verdadeiramente importa. Acho interessante quando nós conversamos sobre ansiedade o quanto o mundo material dos tempos presentes do dia de hoje da atualidade é um convite constante para que esse processo se instale em nossos corações. Meus irmãos minhas irmãs nós não vivemos mais apenas as nossas vidas nós vivemos a vida da coletividade e talvez nos lembremos da nossa quando acorda fala por mim quando acorda quando dá início ao teu dia a dia qual talvez é o movimento mais natural levar a mão ao criado mudo aquilo que está próximo a nós pegar o celular e conferir nas redes sociais Instagram Facebook ou Whatsapp aí você abre o teu Instagram você abre o teu Facebook e lá na tua rede social está o teu cunhado a tua cunhada em uma viagem maravilhosa para a Europa e você está quimpado não quimpado seja ruim mas Paris a essa época do ano é bem mais bonito vocês devem concordar comigo ali a Champs-Elyse é muito mais agradável do que talvez a rua onde eu moro lá no bairro da Aranjeiras e aí quando você vê aquela foto ah meu Deus do céu como eu sou azarado veja a minha família como ela está bem e às vezes com a pior nossa mas ela não faz nada na vida que está na Europa e eu trabalho tanto aqui e aí aquilo já começa a gerar um processo dentro de nós um exemplo bobo por favor mas pode ser aplicado e pode ser expandido para outras situações da vida e aí já começa um processo em nós eu quero viver a vida do outro porque a vida difícil é aquela que a gente atravessa se estivéssemos vivendo a vida do outro teríamos a dificuldade do outro teríamos os problemas do outro teríamos as dores do outro como estamos vivendo a nossa vida temos as nossas dificuldades os nossos problemas e as nossas dores temos os nossos avido por esses novos comportamentos alguém aqui coloca uma foto feia na rede social você coloca Isabela suas fotos inclusive são muito belas na rede social mas agora você sumiu agora você excluiu o Instagram da sua vida não foi? mas você colocava uma foto feia as vezes o história a gente faz feio a gente está um pouco descontrolado a gente está um pouco animado o história a gente faz feio mas a foto não está cheia de filtro você tira ela do lugar mais bonito você pensa o texto que você vai escrever e só publica três dias depois quando você já formatou tudo já revisou tudo e aí você joga para a rede social e aí você que está olhando do lado de cá cria uma ansiedade porque está vivendo a vida do outro mas está vivendo apenas os bons momentos da vida do outro e esquece que a tua vida também tem bons momentos que a tua vida também tem felicidade que a tua vida também tem glórias mas você e eu nós só paramos para pensar nos momentos difíceis veja bem um ano inteiro quantas vezes você fica gripado uma eu fico eu dou muita sorte eu não brigo com facilidade deve ter uns dois ou três anos que eu não brigo talvez eu estou esperando para pegar o coronavírus mas deve ter uns dois ou três anos que eu não brigo mas vamos colocar aí que no ano inteiro você pega ótimo vou trazer um exemplo meu o ano passado inteiro foram doze meses no ano passado eu fiquei perrengue não gripei mas eu fiquei perrengue com uma esqueci o nome agora mas eu tive que fazer aquele exame que te coloca no túmulo da garganta super agradável endoscopia eu fiquei perrengue umas duas semanas de precisar fazer endoscopia um ano tem quantas semanas? 52? 54? 53? 54? algo assim quais foram as duas semanas do ano passado que eu me lembro? aqui eu fiquei perrengue de fazer endoscopia eu fiz endoscopia eu fiquei perrengue 54 semanas no ano? não duas e quais foram as que eu guardei? as duas porque nós somos uma humanidade que presta muita atenção no negativo no negativo de 52 semanas eu guardei duas de 54 semanas eu guardei duas e as outras que foram maravilhosas não esqueci e aí eu fico ansioso eu fico ansioso porque eu as minhas palavras só vivo em dores te pergunto será? veja bem no curso da tua vida tenhamos aí um otimismo no curso de nossa vida de 80 anos 90 anos agora vivemos bastante tempo você contabilizar bem os anos de dores pungentes serão muito menores que os anos de alegria o problema é que a nossa sintonia o nosso padrão mental acostumou-se a se fixar apenas naquilo que faz dor e não nas consolações que nós recebemos todos os dias você bate o carro ah meu Deus do céu você saiu ileso da batida do carro ah meu Deus do céu olha meu carro todo quebrado e você está perfeito mas você fica 10 anos reclamando o carro que está quebrado o carro já está até atumado na tua garagem e você fica reclamando porque o carro quebrado e você saiu ileso ao invés de levantar e agradecer bati o carro vou arcar com as consequências vou arcar com as consequências se dei causa vou arcar vou consertar o carro mas graças a Deus estou perfeito para trabalhar e para conseguir responder a isso que aconteceu nós focamos no negativo é um mundo que nos convida a sermos ansiosos simplesmente porque é um mundo que nos dificulta a nos silenciarmos de todos nós que estamos aqui agora uma conta alta temos aqui quase 100 pessoas um pouquinho mais um pouquinho menos não sei eu sou péssimo em fazer contas de olho assim mas de todos nós que estamos aqui quantos não estão com a vontade de a mão coçando de pegar o celular e dar uma acessada quantos? não todos por favor eu faço isso eu nem trago não deu perigo de eu virar e fazer assim ó e deixar aqui quantos de nós não estão com essa vontade por quê? porque nós paramos de fixar a atenção naquilo que nós estamos vivendo se eu estou aqui nesse momento nesses 30, 40 45 minutos escutando uma palavra que eu esteja aqui nesse momento nós somos seres imortais nós somos seres espirituais nós temos todo o tempo do mundo mas nós precisamos aprender a viver os momentos para aproveitar bem todo esse tempo do mundo que nos é concedido você vai assistir um filme nos dias de hoje ninguém assiste mais o filme de forma completa está sempre ali olhando o celular está sempre preocupado com o que vai acontecer você está saindo com a sua família jantando sempre pensando no trabalho de amanhã sempre pensando no que fazer nunca estando lá e quando nós não estamos onde nós nos encontramos nós somos geridos pela ansiedade ansiedade de querer voltar ao passado e consertar algumas falhas ansiedade de querer ir ao futuro e antecipar algumas questões veja bem o passado já foi não há como retornar e construir diferente há como revisitá-lo e aprender com os seus desejos para fazer diferente mas não para construir ou reconstruir o que já aconteceu veja bem o futuro chegará e por mais que você deseje ou não deseje que algo aconteça irá acontecer irá acontecer e o presente o presente já está aqui o presente é uma tádiva nós precisamos estar vivenciando esses momentos nós precisamos estar agradecidos por estarmos atravessando esses momentos nós precisamos estar aqui estar aqui não de forma vazia estar aqui munidos de um sentimento divino que nos permite atravessar todas as dores e dificuldades está ansioso concentra no que você está fazendo respira fundo entenda que o passado já aconteceu aprenda com ele entenda que o futuro irá chegar ao seu momento e será brilhantemente formatado em decorrência da forma como você estiver fragmentando o teu dia de hoje está ansioso no momento presente encontre forças e faça uma oração conecte-se com a tua paternidade divina com teu DNA universal entenda que você não está aqui jogado ao acaso entenda que você não está aqui jogado ou jogada a ermo que você faz parte de um plano maior que a tua vida importa que a tua vida faz parte de algo muito maior que você está aqui para concretizar todo o amor infinito que Deus depositou em tuas mãos está ansioso tem uma dica do mestre que é infalível para nós terminarmos as nossas considerações logo após ele ter feito silenciar aos saduceus na questão da ressurreição um grupo de escribas e fariseus aproxima-se querendo testar um em especial queria conhecê-lo estava assim como eu com você com você com você com você com você estava em busca de novas verdades estava cansado das exterioridades quase que pagãs estava querendo completar o seu espírito com palavras que verdadeiramente fizessem sentido na sua vida e este doutor da lei muito respeitado entre os seus dirige-se ao mestre e pergunta qual o maior mandamento alguém então rabi responde ouve ó Israel ó raça prometida povo escolhido um é o Senhor o Senhor é um e amareis a esse Senhor com toda a tua força todo o teu espírito toda a tua inteligência e toda a tua vontade mas há outro mandamento semelhante a este amarás ao teu próximo como a ti mesmo e aqui o Cristo esse Messias entrega-nos a chave a solução para todos os nossos problemas dificuldades e ansiedades vá ao encontro do infortúnio ali procure Deus no coração do teu irmão procure Deus no sofrimento do teu irmão procure Deus nas dores quedas e mazelas do teu irmão trabalhe pelo teu irmão André Luiz na obra Espírito da Verdade uma mensagem maravilhosa intitulada Ação da Prece logo ali nas quatro últimas frases ele nos coloca entre Deus e você o próximo é a ponte nunca se esqueça nunca se esqueça e para concretizar todos os desígnios divinos no teu dia a dia para vencer todas as ansiedades superar todas as dores avançar além dos sofrimentos o próximo é a ponte o próximo é colocado no teu caminho é colocado no meu caminho para alcançarmos a Deus enquanto isso é uma lição do abençoado e abnegado chefe da guerra enquanto estivermos trabalhando em favor dos outros nenhuma tempestade por maior que ela seja nos atingirá façamos isso trabalhando em favor dos outros distribuindo com amor divino entre os nossos irmãos e irmãos de João que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo Obrigado Oriel pelos ensinamentos na tarde de hoje a gente vai passar agora para a segunda parte a gente pede que os médios vão passar os médios os consulentes vão passar com os médios da parte de cima que fica aqui embaixo que a gente chama individualmente a vez de cada um a vez a bromelope a cooked a seguir